Quais são as 5 perguntinhas? Então eu vou passar rapidamente aqui pra que você que nunca ouviu falar, você conheça elas, você tenha uma ideia do que são e depois eu vou explicar o que é cada uma delas, tá? Então as 5 perguntinhas, vou dar um exemplo que eu tô chegando no estabelecimento, no estabelecimento de uma pessoa e vamos supor que eu não conheça aquela pessoa, vamos supor que eu nunca tenha falado com aquela pessoa e eu entrei lá e vamos supor que é um mercadinho de vila, é um mercadinho pequeno lá, um mercadinho de bairro e aí eu vi lá que eu comprei qualquer coisa lá, comprei sei lá, um miojo lá dentro, eu comprei um meio quilo de maçã, eu não sei o que eu comprei, eu comprei qualquer coisa que eu precisasse comprar pra minha casa e eu queria fazer o contato frio, na hora que eu tô passando no caixa daquele mercadinho de vila, o que que eu falo? Você trabalha faz tempo aqui? Essa pergunta que eu lanço pro cara, eu tô passando a mercadoria ali no caixa e eu pergunto, você trabalha faz tempo aqui? Talvez ele fala assim ó, eu trabalho há 3 meses, eu trabalho há 5 meses, eu trabalho há 2 anos e essa resposta ela é chave pra mim pra uma série de coisas que eu vou dar sequência nessa abordagem. Você conhece bem o pessoal aqui do mercado? Você vai falar assim pra essa pessoa, você conhece bem o pessoal do mercado? E ela vai responder sim, não e dependendo da resposta você vai dar sequência ali, entendeu? E aí você pergunta assim ó, sabe esse pessoal que trabalha aqui com você? Você vai perguntar sabe se eles gostam de X ou Y? Vai dar duas opções ali. E aí essas pessoas vão te responder alguma coisa e você vai pegar essa resposta e vai converter. E você, meu amigo, o que que você gosta mais de perfume forte ou suave? Você gosta de perfume importado ou nacional? Você gosta de perfume ou maquiagem? Você vai lançar essa pergunta e a pessoa vai te dar uma resposta. E essa resposta você vai falar, cara que legal, que horas fica bom pra mim trazer uma almoça grátis. Pronto, é só isso, não tem mais nada. E a pessoa vai falar, traz aí na hora do meu almoço, traz no intervalo. Você fala assim, qual que é o horário normal de intervalo? Ah, das 11h a 1h. Você fala, se eu passar aqui e trouxer uma almoça grátis, pode ser? Pode ser. Então basicamente esse é o escopo, essa é a ideia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho